Boa noite, meu nome é Geisiane Fernandes da Silva e juntamente com a minha colega Tereza Cristina da Conceição Santos, fomos alunas do curso Técnicas Subsequentes e Análises Clínicas da FUNEC-SENTEC. É um prazer participar do 12º Seminário de Iniciação Científica e Extensão da FUNEC, onde iremos apresentar o projeto Perfil Epidemiológico dos Casos de Covid-19 no município de Contagem, Minas Gerais. Em 2020, desenvolvido em 2021, sob a orientação dos professores Rodrigo Lobo e professor Jefferson Rodrigo e Ângela Fátima Vieira Silva, e colaboração de Luiz Felipe Nunes Menezes Borges, diretor do Setor Epidemiológico do Complexo Hospitalar de Contagem. Introdução Uma pneumonia de causa desconhecida foi detectada em Wuhan, China, e relatada ao escritório da OMS na China em 31 de dezembro de 2019, rotulado inicialmente como coronavírus. Posteriormente, o surto de Covid-19 foi declarado pela Organização Mundial de Saúde como Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional em 30 de janeiro de 2020. E em 11 de março de 2020, uma pandemia. À medida que Covid-19 se espalhava pelo mundo, os educadores das profissões de saúde tiveram que adaptar sua oferta educacional, baseada em campos clínicas e um contexto de circunstâncias rápidas, mudanças e incertas contínuas. Girão 2020 Estudando o perfil epidemiológico, os pacientes de Sarkovs 2, no Brasil, apontou que os casos hospitalizados por Sarkovs 2 ocorreram com maior prevalência no sexo masculino, com faixa etária acima de 50 anos, na raça branca e com comorbidade prévia, sendo a população de renda mais baixa, os mais acometidos. Nascimento Etial 2020 elaborou um boletim com o objetivo de descrever a situação epidemiológica de Covid-19 no município de Juazeiro, Bahia. Em 17 de março e 22 de agosto de 2020, até o dia 22 de agosto de 2020, foi registrado no município 3.879 casos de Covid-19, incidência de 1.789 barra 100 mil habitantes e 73 óbitos por mortalidade de 33,68 barra 100 mil e letalidade de 1,88%. Perfil dos infectados Sexo feminino 55,87% Idade entre 20 a 59 anos 77,18% 7,1% são dos profissionais de saúde Perfil dos óbitos Idoso Idoso Média de idade de 65,4 anos Sexo masculino 63% Comorbidade mais prevalente Diabetes 15,7% Doenças cardiovasculares 24,66% O objetivo Descrever o perfil epidemiológico dos casos de pacientes diagnosticados com Covid-19 No município de Contagem, Minas Gerais, no ano de 2020 Metodologia O estudo será do tipo descritivo, retrospectivo e documental Dados coletados no banco de dados de síndrome respiratória aguda grave, CIRAG 2020, incluindo dados da Covid-19 no portal Open Data SUS, do Ministério da Saúde. A população alvo do estudo será constituída por pacientes confirmados e notificados de Covid-19, atendidos no complexo hospitalar do município de Contagem, compreendendo todas as faixas etárias, tendo como critério de inclusão todos os pacientes confirmados e residentes no município de Contagem. Os dados coletados serão analisados estatisticamente sobre a forma de tabela simples e gráfica, com frequência absoluta e percentual. O projeto foi submetido e avaliado pela Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. Número do parecer, com substanciado, do CEP 4.819.225. O projeto está sendo desenvolvido e analisado os seguintes parâmetros. 1. Quantidade de casos positivos de Covid-19 de janeiro a dezembro de 2020. Os resultados preliminares serão apresentados pela minha colega de classe, Tereza Cristina. Olá, eu sou a Tereza Cristina e dando continuidade à apresentação, temos os resultados preliminares. A tabela 1 resume os casos registrados, notificados, confirmados e óbitos por Covid-19. Percebemos que na tabela 1 registrados e notificados são 4.416 casos. Já os casos confirmados por Covid-19 são 1.997 e óbitos 566, com prevalência de 28,34%. Caló Etial 2020, estudando o perfil epidemiológico dos óbitos por coronavírus em Mato Grosso, confirmou 621 óbitos em residentes no estado no período de 3 de abril a 30 de junho de 2020, representando 3,8% dos casos confirmados. Na tabela 2 temos os óbitos confirmados, levando em consideração a faixa etária, que são de 71 a 80, com prevalência de 27,56%. Logo, tem 61 a 70, com 22,61% e de 81 a 90 anos, com 19,79%. Fortuna Etial 2020, analisando o perfil epidemiológico dos casos de Covid-19 no município de Teixeira de Freitas, Bahia, percebeu que até 29 de nove de 2020 foram 5.126 casos confirmados de Covid-19, 4.960 pessoas recuperadas, 85 casos ativos, 33 internações e 81 óbitos. Dos 81 óbitos, a faixa etária, entre 71 e 80 anos, apresentou maior número de óbitos, com prevalência de 42,86%, seguindo da faixa de 81 a 90 anos, com 21,43% de óbitos. Em relação aos óbitos, segundo o sexo, foram 15 homens, com 53,57% e 46,43%, sendo mulheres. Dados semelhantes ao apresentado no presente estudo. Óbitos confirmados, levando em consideração a presença ou não do fator de risco. Foram 484%, sendo 85,51% que tiveram fatores de risco e 14,49%, que não houve. Principais fatores de risco relacionados aos óbitos confirmados. Com doenças cardiovascular crônica, com 63%, diabetes mellitus, com 36,4% ou 40%, doença renal crônica, com 12,72%. Óbitos confirmados, levando em consideração o nível de escolaridade. Vemos no primeiro ciclo, do ensino fundamental, com 32,51%. No segundo ciclo, do sexto ao nono, a nona série, com 13,43%, e do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, com 16,25%. Óbitos confirmados, levando em consideração a raça ou cor, temos 46,11% de cor parda, 36,57% de cor branca, e preto, 4,66%. Considerando o período analisado, onde a pandemia do novo coronavírus estava em plena expansão, medida sanitária deve ser reforçada com mais rigidez, tais como uso de máscara, álcool em gel e afastamento social. Novos trabalhos a respeito desse assunto deverão ser realizados, principalmente no ano de 2021, em função da vacinação da população para que se tenha um parâmetro de comparação para que se possa perceber se essas medidas foram efetivas para controlar a contaminação e propagação do novo coronavírus. Aqui estão as referências utilizadas nesse projeto. Agradecemos a todos que, direto ou indiretamente, nos auxiliaram no desenvolvimento do projeto, principalmente a FUNEC, a Secretaria de Saúde, Setor e Epidemiologia de Contágio. Muito obrigada. 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 Obrigado.